Infelizmente, a gente se despede de alguns jogadores de algumas lines. Algumas lines estão parando de jogar Free Fire, outras já não querem mais estar junto aí com o Locto, às vezes não querem investir em seu X-treino, ou vai seguir o seu caminho de uma outra forma, participando de outros eventos também. A gente deseja sucesso para todos, aqueles que ficam e aqueles que vão. Esperamos também aqueles que vão que um dia retorne, com certeza. Ó, para vocês que estão assistindo nesse exato momento, quero fazer um convite. Venha você participar do X-treino do Locto. Todas as quinta-feiras, o grupo está aberto. Todas as quinta-feiras, às 22 horas, duas quedas, toda semaninha. Imaginou, toda quinta-feira jogar? Dentro de um mês, você vai pagar R$ 8,00. Dividido, será R$ 1,00 por partida. É muito barato. Nem mesmo com R$ 2,00 vocês conseguem criar uma sala personalizada. Então venha para o X-treino do Locto. Além de ser ao vivo, é narrado, clipado e faz a divulgação da sua organização. Tanto no Instagram do Locto, quanto também na descrição da live. Na descrição da live, se vocês observarem no YouTube, tem o nome das Lines e também tem o Instagram. Há outras pessoas aí que estão seguindo vocês. Indo atrás de vocês, quem sabe chamar um X4 ou outros eventos também. Tá bom, Tropinha? A intenção do Locto é estar apoiando as organizações, sejam elas pequenas, médias e grandes. Porém, em diferentes dos verificados e os profissionais, aqui, todo mundo é recebido da mesma forma. Não me importa se você já é o profissional ou se você está começando. São todos bem-vindos. Eu não pergunto a patente de vocês e muito menos eu vou perguntar qual é a guilda que vocês fazem parte. Aqui, estarei recebendo todos de braços abertos, iguais. Tá bom, Tropinha? Então venha você participar para o Xtreme do Locto, R$ 8,00 por mês. É muito barato, não é verdade? Nos veremos.